Já o sei A hora da luz Então me transformeiro A força vital Meu desejo Eu alcanço Atrás da existência Contemplei E bratei Rei, Rei, Rei De dentro então Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante sentia Glória ao sorriso Vitória ao semblante Que no instante sentia Já o sei A hora da luz Então me transformeiro A força vital Meu desejo Eu alcanço Atrás da existência Contemplei E bratei E bratei Rei, Rei, Rei De dentro então Glória ao sorriso Glória ao sorriso Vitória ao semblante E no instante sentia E no instante sentia Glória ao sorriso Glória ao sorriso Glória ao sorriso Viver Glória ao sorriso Glória ao sorriso Glória ao sorriso Vitória ao sorriso Que no instante sentia Se inscreva no canal.